Nós estamos de volta na rua Alziro Zarô, no bairro São Judas Tadeu. Durante muito tempo, o programa Linha Dura, com o apresentador Antônio Pimenta à frente do programa e com as nossas reportagens, a gente acompanhou o caso da dona Silvana. Ela é mãe da Luane. A Luane tem 11 anos de idade, passou por uma cirurgia gástrica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e há algum tempo vinha precisando de um retorno e também da troca de uma sonda. A nossa equipe acompanhou todo o drama da mãe e hoje nós voltamos aqui para saber o que aconteceu com a família. E a notícia parece que é boa, né, Silvana? Deu tudo certo? Deu, graças a Deus agora deu certo. Segunda-feira elas me ligaram e falou que já tinha marcado o retorno lá para ela e na terça-feira nós fomos lá e aí ela já consultou, já voltou com o retorno marcado de novo, agora vai voltar em novembro, mas já está tudo agendado lá e não vai ter problema mais. Aquele dia que a nossa equipe esteve aqui na sua casa, já tinha um protocolo lá no Hospital de Clínicas, mas ainda não sabia que data poderia ser atendida a garota, né? Era, aí na segunda eles ligaram e falaram que já tinha marcado para as oito horas, aí nós fomos lá. E fala uma coisa aqui bastante interessante, qual foi o quadro clínico dela avaliado pelos médicos lá? Não, eles falaram assim, ó, graças a Deus a senhora cuida bem, está tudo ok, né? Aí eu falei, pois é, eu estava preocupada porque eu estava fazendo a minha parte, mas precisava de um especialista, né? Para ver, para falar se estava tudo certinho, mas graças a Deus estava tudo ok. Aí não trocou a sonda dela, porque lá estava em falta o número que ela usa. Você está mais tranquila agora? Ah, agora eu estou, né? Porque, igual eu te falei, a gente ficava preocupado, sem saber se estava tudo ok, se estava bem, mas examinou e falou, não, está tudo bem. E muito obrigada a vocês por aproveitar, né? Agradecer vocês, que se não fosse vocês correr atrás aí para mim, acho que eu estaria aqui hoje do mesmo jeito, então eu quero agradecer todos vocês do programa, agradecer vocês, a atenção que vocês teve comigo, com a minha filha. Muito obrigada e continua sempre assim ajudando as pessoas, viu? Que Deus abençoa vocês sempre.